Boa noite. Eu vou tentar ser o mais curto possível e vou só falar de alguns conselhos jurídicos relativamente à ASEI, CERF, ACT. A primeira questão que se coloca é o que devemos fazer quando chega uma inspeção, seja da ASEI, CERF, ACT ou na nossa loja. O que devemos solicitar é a identificação da pessoa, ou seja, a pessoa tem que mostrar de facto a inspetor. Depois da pessoa ser identificada, devemos ser pagalhado a pessoa, se possível a um gerente, para acompanhar toda a inspeção. Isto para saber o que está tudo a correr dentro da lei. O que é isso? Em caso de dúvida, ou seja, durante a inspecção, devemos solicitar ao inspetor que se faça acompanhado do intérprete, de alguém que fale inglês xinguete. Se mesmo assim não for possível a presença do intérprete no momento, aconselhamos, efetivamente, que solicitem a presença ou de um advogado, ou então de alguém da vossa confiança que fale português e chinês, se possível. Caso tenham dúvidas acerca da documentação que vos é dada para assinar, aconselhamos que é possível não assinar a mesma. A próxima questão é o que fazer quando somos notificados para apresentar documentos? que é possível. Muitas vezes, após uma inspecção, seja da ASAI, do ACT principalmente, somos notificados para juntar documentos que não tínhamos durante a inspecção. A questão é só que a demonstração é que nesse caso, aconselhamos que, assim que recebem notificação, enfim, encaminhem ou para o vós contribuísta ou para o vós advogado de forma em que vos possa transmitir, o que é necessário juntar e aconselhá-los a que juntem os documentos que são pedintos. Porque se não o fizerem, podem correr a prática de uma contaminação. E ainda não podem ter esses dados. Então, podem voltar mais rápido, como as ações, as ações, as ações, etc. Se vocês não podem voltar em sete horas, então, vocês podem ser um crime. Muito importante também, quando se recebe uma notificação, é não deixar guardado. Quando se recebe, encaminhar logo para o advogado, de forma a que não cortamos os prazos. Outra situação que temos de ter em atenção quando recebemos uma notificação da ASA e do ACT, é o valor da córner que nos é aplicada. Isto porquê? Porque muitas vezes é preferível pagarmos o valor mínimo, que lá vem, porque esse valor mínimo vai ser sempre inferior a que vai estar com o advogado, a que vai estar com, eventualmente, o tribunal. Isto compensa muitas vezes atender a córner mínima e proceder ao seu pagamento. Há eu, pinciso, sou da ASAE, de nensie, donzzi, xin, de qua, por fim, convém não esquecer que, quando se recebe uma condenação da ASAE, ainda há a possibilidade de condenar os tribunais. Por isso, muitas vezes, não convém mesmo, quando recebemos a condenação, entregar ao advogado, porque ainda há uma solução. Outro tema que eu trouxe hoje para falar convosco, aparente-se com algumas das principais controlações da ASAE, que é, digamos que a polícia das condições de trabalho, que invita a verificar, na meu parte, das lojas chinesas, quem está a trabalhar. É muito importante que, quando se tiver um contrato de trabalho com um trabalhador, celebrar um seguro de trabalho para o mesmo. É muito importante que, quando o ato de celebração do contrato, é, ainda antes da pessoa começar a trabalhar, ou seja, pode ser 24 horas antes, comunicar a contratação à associação social. O trabalhador, quando começa a colaborar connosco, terá de ser submetido a exames médicos, exames esses para verificar se a pessoa está apta ou não a desempenhar a função para a qual foi contratada. Outra situação muito importante a reter, é que todo o dinheiro que pagamos ao trabalhador deverá constar do recibo. Isto porquê? Porque isto permite, numa situação de litígio entre o trabalhador e o empregador, ao trabalhador comprovar o que realmente recebia, e ao empregador comprovar que já pagou tudo o que já teria. O que é isso? Também os subsídios de alimentação devem constar no resíduo. Outra situação que devemos ter em conta é que devemos ter sempre a fixar no estabelecimento comercial o mapa do horário de trabalho. Trata-se do mapa fixo o horário de funcionamento da roja, o dia 3 quilos, horário para almoço. O que é isso? Devemos também ter que sempre em lugar acessível, para quando haja uma inspeção da ACT, o registro dos tipos de trabalho. Ou seja, é um mapa onde consta o nome de cada trabalhador e o Paulo deverá assinar sempre que entra ao trabalho, sempre que sai para almoço, quando volta do almoço e quando sai ao final da tarde. O que é isso? Desculpe, eu disse que todos os trabalhadores têm esse objetivo. Eu disse que os trabalhadores têm que ser guardado durante cinco anos. Este registro que vos falei, do registro de trabalho, tem que ser guardado durante 5 anos. Este registro que vos falei, do registro de trabalho, tem que ser guardado durante 5 anos. Ou seja, é um mapa onde custe o nome do trabalhador, o seu nome, a data de nascimento, quando entrou para a nossa empresa, a modalidade do contrato, se é contrato em termo, se é contrato em termo, a categoria, se já foi promovido, quando recebe, quando vai de férias e quando faltou. Merei, estes documentos sobre o certificção de su measurements, em termos dosアンダード, e devote a performance, em termos dos artigя, e COMFIFIL When you are one and one Looked to you, ou alguma coisa que não vá lá em casa, essas coisas são as pessoas que sempre vão estar em casa.